prepara sua equipe dia 11 projeto pedra branca agrovilha 16 campus society gramado do nosso amigo leque tv rodelas gravando tudo chama a sua torcida e venha fazer parte desse grande torneio de futebol de campo society da agrovilha desistência dia 11 nós temos um encontro tv rodela esporte a tv mais perto de você a tv do futebol amador venha traga sua equipe o meu torneio no dia 11 é 20 equipes confirmadas e a gente vai fazer sorteio na última semana do torneio os confrontos todos e a gente quer receber todos de portas abertas lá na gravida 16 do projeto pedra branca no campo gramado lá da gente né meu irmão samuel a gente vai fazer um evento bonito a gente conta com apoio de todos os atletas que quem faz o evento não sou eu que sou o dono do campo do campo quem faz o evento é nós todos e os atletas porque eu sou esportista sei como é que funciona se nós não for não tem evento então já eu quero até parabenizar você e sua equipe por estar sempre cobrindo é esse evento é esse evento amador porque a gente sabe que a dificuldade é grande não tem recurso para isso a gente pede até um recurso aqui para o pessoal do município seja de rodelas seja de abaré seja de xoroxó de macururé a tv rodelas está aí trabalhando a gente também está fazendo a nossa parte do esporte amador então veja o que vocês podem fazer também para ajudar a galera entendeu e aí Obrigado.